Fala galera, GR7 na voz, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeozinho de GR7 Vídeo, essa série tão querida no canal, episódiozinho 58, cara, meu Deus, mano, já é o 58ão, agora tá saindo um pouco mais devagar o GR7 Vídeo, mas isso trouxe mais vídeo ao canal, porque dá muito trabalho gravar survival nesse PC que é fraquíssimo, mano, então eu tô trazendo apenas um episódio agora de survival, e eu tô tentando trazer conteúdos aleatórios aí, mas muito interessante, então não deixe de passar no canal e conferir os outros vídeos, que normalmente é de construção aí, dicas pra quem tem PC fraco e também construir como quem tem uma mega máquina com shaders e tudo e pá, não sei quem mais lá, então lá, vamos pro vídeo de hoje, episódiozinho 50 e eu quero fazer a magiquinha do like, como sempre no começo do vídeo, então é aquele de sempre, vamos contar de 1 a 3, e no 3 eu quero ver você deixando seu likezinho, mano, que é muito importante pra mim, então bora, 1, 2, 3, deixa seu likezão nesse vídeo aí, e bora pro vídeo de hoje, mano, que nós vamos fazer uma aventurinha muito top, cara, muito, mas muito top mesmo, e é em busca de cachorros, mano, eu nunca fui buscar cachorros no nosso mapa, nós não temos um petzinho, a não ser o nosso cavalinho lá que tá desde o comecinho do nosso mapa, então vamos hoje atrás de cachorros, e depois quem sabe não de gatos, gatos é de boa, mano, gatos não tem muito o que fazer, porque gatos não tem muitas utilidades, a não ser o fio que eles são, então, quer dizer, mano, gatos são úteis pra espantar creepers, é uma boa, tipo, espalhar uns gatos por aqui assim, botar outros gatos, né, mano, aí evita que os creepers venham e estourem nossas construções lindas e maravilhosas, e eu quero começar esse vídeo, eu tô sem placa, mano, Ah, quer, não, peraí, deixa eu ver, é, mano, tem, ah, tá aqui a placa, cara, já, se não me engano, entrou mais um inscritozinho no nosso grupo do Discord, mano, deixa eu dar uma conferidazinha bonitinha, pra quem não sabe agora, eu estou gravando o vídeo uma vez por semana, então vai demorar um pouquinho mais, porém, não tanto, porque antes eu deixava o vídeo gravado, e se você, por exemplo, comentar, entrasse lá no grupo do Discord hoje, Eu já tivesse três vídeos gravado, ia demorar bem mais pra uma semana, agora eu tenho mais contato com vocês, porque eu gravo vídeo de uma semana, e ele, tipo, já sai, então eu sempre vou estar atualizado das novas coisas, antes de gravar os próximos episódios, então eu vou pegar o nome aqui do próximo inscritozinho fiel que entrou no grupo do Discord, mano, então se você quer ter esse nome marcado aqui na série, entra lá no grupo do Discord, e bora lá, mano, botar o nome de carinha, pega a plaquita, Colocar Kaique de novo, deveria ter uma forma de digitar sem ter que tirar a placa, cara, isso ia ajudar muito, Kaique 73, era assim que estava o nome dele, mano, nem sei se eu coloquei esse 73, acho que eu tinha colocado só 3, Kaique 73, e o próximo Amiguinho que entrou no nosso grupo que entrou no nosso grupo foi o Rodrigo, mano, o Rodrigo fazendo parte aí da nossa tropa lá no Discord, então é isso, vamos pro episódiozinho de hoje, porque nós temos muito e muito o que procurar, né, cara, achar doguinhos não é nada fácil, então Vamos em busca deles aí Pronto, mano, já deu um trato aqui nos itens, peguei aqui um pouquinho de osso, claro que era necessário, nada mais que isso, e vamos em busca, e eu não sei muito onde que eu posso encontrar Nossos doguinhos, mas, eu acho que nessa florestinha de De ouro, de ouro não, de pinheiro aí Eu acredito que eu posso encontrar, mano Eu já vi cachorros por aqui, mano, nesse mapa, mas eu nunca tinha domado, então Acaba que, né, eu queria fazer isso em vídeo também, já tem tanto vídeo, eu vou pegar mais esses ossos aqui Que tão aqui, e outra coisa que eu quero fazer, que eu não fiz no último episódio Que nós fizemos o nosso arco, é colocar infinidade No nosso arco Agora sim, temos infinidade Pronto, mano, agora eu vou diretamente, vamos ver o que é que esse bonitinho troca E aí, meu pai, tá Um baiacu, tem um balde Areia Caraca, mano, você troca areia igual, né Slime, né Nada de útil, esse cara não troca muita coisa útil, a não ser a concha E é pra cá que eu quero vir Que eu acho que aqui tem chance de encontrar cachorros Mas eu também não sei, mano Eu não sei, então É complicado Galera, eu já quero que vocês pensem em nomes pra dar pros nossos cachorrinhos Eu quero pegar pelo menos dois, né E aí, já temos um casalzinho Colocamos um nomezinho masculino E um nome feminino, então Já quero que vocês pensem em nomes pra comentar aí E aí, colocar os nossos cachorrinhos bonitinhos Ah, não dá pra fazer, mano Por causa dessas abelhas Se eu fizer, vai travar muito É, mas É, eu vou ter que fazer Porque senão, não vou Conseguir encontrar esses cachorritos Botar aqui em 100 E vai começar a travadeira Porque nessa área aqui tem muita abelha, mano Tem muita abelha Não começou, não Então tá met Tá met E como que eu vou Como que eu vou encontrar cachorros, mano? Será que eu consigo por aqui fácil? Não faço a mínima ideia Rapaz Opa, uma galinha Nossa, galera Vocês não estão Vocês não estão ligados, mano Olha pra isso Caraca, mano E tá do lado da minha casa, mano Ali já é o Bem ali Eu acho que é pra lá Sei lá Acho que é aqui mesmo Já é O nosso O Rei Demoinho, mano O nosso Caraca, que sorte Achei que só tem um, cara Que isso Deveria ter mais, mano Mas só tem um Então nosso primeiro robinho Esse é o especial, cara Vamos vir aqui Ei, 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 ei Vem cá Opa, você batiu pra mim, mano Não quero batir, mano Já é Nossa, um osso, cara Eu só cliquei Nem tinha visto Nossa, um osso Que não dá Cachorrinho Então, galera Já tem esse nome Pro nosso cachorrinho aí E vamos procurar mais um Porque eu não quero Que meu dogzinho Seja Alane Então Senão ele vai ficar depressivo Ele tá sentado Botei ele pra sentar, cara Levanta, meu mano Vambora, meu irmão Eita, tem outro Tem outro, mano Que isso Já temos os dois Olha, olha, pai Já pegou Oxe, outro Nossa, um osso só também Então vamos botar você em pé E, cara Eu acho que eu posso teleporte Eu posso ir pra casa Que eles vão teleportar lá, né Então vamos vir aqui Minha casa Minha casa tá aqui Tá aqui, tá aqui Eu falei que era pra cá Pô, do lado, mano E eu rodei bastante Fui lá no No centro Eita, tem que ter cuidado Porque eles vão matar Nossas ovelhinhas todas aí, mano Tá por reto Eles são violentos Eu acho que quando eu chegar em casa Eles vão teleportar Se não me engano Era assim que funcionava antigamente Não sei como é que tá hoje As coisitas E vai um creepy aqui dentro Já pensou, mano Tem um creepy aqui dentro Aí não tem condição, não Então, galera Eu acho que eu demorei muito A fazer isso E é Conseguir nossos Pets, né Ter alguns Alguns petinhos na série Então, galera Agora nós temos dois cachorrinhos E no No próximo episódio Eu quero tá tentando Fazer a casinha deles, cara Então, mano Já vou escolher um local Aqui na nossa fazendinha Pra fazer a casinha Dos nossos cachorrinhos E depois colocar mais cachorrinhos Também Porque, né Cadê eles? Por que que eles não teleportaram, mano? Estranho Oxe, galera Eles não teleportaram Como eles sim, cara? Acho que é que você tá dando O render aqui lá Eu vou voar pra longe Que é uma tática Muito utilizada Pelos Grandes Mestres Vou voar pra longe Que aí eles teleportam Deixa eu vir pra cá Pra cá Deixa eu ver É, mas você pode renderizar Se você quiser, né Nossa Isso aqui eu não Isso aqui eu não sabia, galera Oxe, por que que esse barco Tá atragado aqui? Como assim? Oxe Oxe, galera Juro que eu nunca tinha andado Nesse lado do mapa Mano Eu nunca renderizei Essa área Que isso, cara? Oxe Tá bugado Eu não consigo Eu não consigo abrir Esse baú Oxe Isso aqui tá bugado Eita porra Tá peste Chega tá vagado Oxente Nossa, mano Isso aqui eu não sabia Mais nem um pouco Batata podre Carne podre P4 Num peitoral Meu Deus, mano Não, não P4 Num peitoral De De couro Caraca Uma TNT Carne podre E nada dos meus cachorrinhos De ter teleportado Pra cá, mano Que bad Caraca, velho Mano, alguma coisa Tá errado aqui, mano Olha o tamanho De cima de Forest Eu não lembro disso, cara Eu não tinha isso No mapa, mano Oxente E aqui é 1.18, tá? É geração Da 1.18, mano Tá travando tudo, ó Eu não tinha Renderizado Essa área Do mapa Interessante, mano Podemos explorar Bastante pra cá Caraca Que bagulho Doido, mano Tá travando Igual a peste Então é isso, galera Eu vou voltar pra casa E pegar nossos cachorrinhos Lá mais uma vez Ver se eles vão teleportar Lá em casa Ih, caraca, mano Que louco, ó A ravina Uma cavernona Top Será que nós achamos Mais cachorrinho Aqui? Nossa, mano Olha pra isso, velho Caraca Tem uma Uma caverna Monstra aqui, cara Tá peste, moleque Eu vou é dar o fora Daqui, cara Mano, isso aqui é muito Parecido Sabe com o que? Sabe quando você Dá T Quando você dá Reseta os check Do mapa Tá igual isso, mano Parece que eu resetei Os check Do mapa Cachorro Cachorro, caraca Tem muito, mano Nossa Mas tem muito Vou pegar mais Vou, mas eu vou pegar Muito mais Vem, vem, vem Ei, 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 cara Você não quer, mano Hoje já foi muito Boa Mais um, galera Mais um cachorrinho Ei, ei, ei Pra cá, meu amigo Vem, vem Tá latindo, mano Peguei mais um, galera Temos quatro cachorrinhos Já temos um Alcatelha de lobos Vou pegar mais um O último Nossa, vem pra cá Vem Vem Caraca, o mato Não tá deixando Boa Pronto Temos três cachorrinhos A mais Agora temos cinco cachorrinhos Tá bom Não vou pegar mais nenhum E é isso, mano Vamos pra casa Tá aqui nossa casa já Poxa, eu tô atrás do casarão Que miséria é essa, meu irmão Aqui estão nos perseguindo, cara Os outros dois Não faço a mínima ideia Vamos pra casa Vamos voltar pra matar esses esqueletos aqui, ó Vamos ver nossos cachorrinhos Eita, peste Ah, tem um creeper também Eita, peste Sai de mim Já foi Já foi Não adianta correr, não, meu amigo Não adianta correr Pra matar o creeper, né O creeper é violento Pronto Pega, pega, pega Cega Ele não tá atacando, mano Ele corre do cachorro, mano Olha isso Poxa, por que o cachorro não tá atacando ele? Será que tá bugado? Bora embora Tô em casa agora Já deitado pra dormir Espero que esses cachorros, mano Eles teleportem aqui Porque É Caraca, que estranho, mano Eu vou no Nether E vou ver se eles teleportam lá Porque aqui A coisa tá feia, mano Não tão querendo não, tá? Caraca, mano Tem muito zumbi pig nesse Nether Se eu der uma porrada num aqui E nada dos nossos doguinhos, mano O que que aconteceu, cara? Pô, galera Estão aqui Os dois primeiros Cadê? Tá aí Opa Teleportou outro aqui, mano Poxa Será que tem mais de É um Dois É, tá aqui só os dois lá Que eu já tinha Então, o que que eu quero fazer agora? Eu quero pegar Eu vou pegar esse osso E vou transformar em Isso aqui, ó Cadê o cachorrinho? Deixa eu ver se eu consigo pintar Pintei De branco Então, esse aqui Vai ser o nosso primeiro Galera, galera É o seguinte, galera Finge que ninguém Sabe que os cachorrinhos Tipo, tá jogado Porque, mano Eu não sei qual é O primeiro não Então, vai ser esse aí, cara Vai ser esse aí Deixa eu ver aqui Mano, então vamos ser justos assim Já que eu esqueci qual que é o primeiro Quer dizer Que eu não marquei Esses dois serão os dois primeiros Cadê? Esse aqui é o que tá Vai cá É E agora eu preciso achar uma forma De tirá-los daqui Depois de buscar os outros Como que eu vou fazer? Eu vou fazer Um Vamos fazer assim, ó Ok Vem Vem Vem, cara Vamos tirar aqui Bora, bora, cara Vem, vem comigo Rapidão Ó, já tô aqui em cima Ó, tá vindo Tá vindo, mano Só que eu fiz um pouco Pelo lado errado, né Vou ter que rude Eita, teleportou Que isso Da outra vez Não queria, né Seu filho da peste Tá me dando um trabalho desse, rapaz Vambora, 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 vambora Sem enrolação, mano Agora eu tô Tô sem conversa com vocês Estão de castigo, mano Papo reto Tá de castigão aí Pô Me dá trabalho Deixa eu ver aqui Tô ouvindo Eu acho que eu já posso ir Para de travar, cara Opa, até teleportou mais uma vez, ó Cadê o outro? Cadê seu irmão? Tá aqui na frente já, mano Eu acho que eu posso ir Que eles vão ficar teleportando agora Papo reto Eu acho que vão Agora Deixa eu ver Deixa eu chegar aqui Ver se eles teleportam aqui Assim, ó Olha aí Tá aqui já Tá vendo? Eles agora estão teleportando Só tem que ter cuidado Para eles não matarem Esse uve Eu acho que não mata Só mata cachorro Que é Agressivo Então já que eles estão aí Eu vou voar Como eu acho que eles estão teleportando Eu não tenho mais problema Em perdê-los Vamos pegar Outra alcatelha aqui Que ficou três Tá aqui, ó Vem, vem Ataca, ataca aqui, ó Bora Deixa eu dropar uma batata, mano Ah, os outros já não teleportou não, né Pra cá Verdade, ó Hum, isso agora dá trabalho Mano, esse jardinzinho ficou muito lindo Papo reto Tá bom Ó, já queria ir pegar o veio, ó Viu lá Ó, eu nem arrumei isso aqui, mano Me cobrem aí Porque, né Tô muito preguiçoso ultimamente, cara Que isso, mano Então eu vou pegar Eu poderia Hum, rapaz Poderia deixar esses cachorrinhos aqui, hein E levar pra lá Deixa eu ver Poderia deixar esses cachorros aí E levar pra lá E deixar lá os outros dois principais Eu acho que é isso, hein É, os outros dois ficam lá no nosso brilho aqui Os principais E eu construí uma casinha pra esses três aqui Eu vou deixar esses três aqui Deixa eu ver se eles vêm dentro do nosso Vem, cara Que isso Entra Que isso, cara Deixa que bagunça, mano Sai daí de cima Sai Ei Fica sentado Ei Sai daí Sai do sistema Vai morrer a retrocutado, cara Fica no cantinho agora Cadê o outro? Cadê você, hein, meu amigo? Cadê, cara? Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem Ei Eu sei que tu gosta Que eu sei Cadê, cadê tu? Ah, agora você vem, né? Cara, tu quer pegar o quê? Tem algum veio aqui? Ele comeu, cara Então tá bom, mano Fica aqui, ó De guarda Tá top Pronto, mano Vou deixar esses três aqui Depois eu vou fazer uma casinha pra eles E vamos Cadê nossos foguetons? E vamos arrumar os outros aqui Cadê eles? Ficaram bem aqui Sumiram? Tá aqui, ó Vamos botar eles lá no brioco Mais ou menos Não brioco eu deixei eles por aqui Eu poderia fazer uma casinha aqui pra eles, ó É, vou deixar por hora Não, mas aqui Mano, eu tenho muito toque Tipo, deixar o cachorro aqui Meio que fica no meio do sol Então vamos colocar ele na nossa casinha Vamos correr Eu acho que eles vão teleportar pra cá Ó, diz Vem cá, vem cá, vem cá Isso Boa Vem, sobe Vai conseguir pôr pra cima? Consigo Então é isso Ficaram os dois aqui na nossa casinha E galera O episódio de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham se divertido comigo Nessa busca pelos cachorrinhos E no próximo episódio nós vamos fazer uma casinha pra eles Tanto pra esses como pros outros lá E é isso Eu vou ficando Eu vou indo Eu vou indo nessa Valeu Falou Não esquece de deixar o like nesse vídeo Fui